Planos frustrados, dias nublados Me pergunto por que foi que eu sonhei Mar agitado, tempo fechado Já não faz sentido as rotas que tracei Mas o dono desse mar Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei, está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota Ele vem Me altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim me guiará Ao lugar seguro A calmaria Tenho a promessa De quem não é E do outro lado sim Eu chegarei Não estou sozinho Tenho comigo A quem nada lhe resiste Pois é rei Se o dono desse mar Também é teu dono Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando Te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima A tua rota Ele vem E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim me guiará Ao lugar seguro A Cáu Maria A Cáu Maria A Cáu Maria Amém